Música Vinde ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Da mãe ao autor da virgem filho, que a virgem trouxe e deu à luz. Ouvi os cantos da vitória de outra virgem, ó Jesus. Por dupla sorte contemplada, sua fraqueza superou. Da virgindade vos seguindo, por vós seu sangue derramou. Sem temer a morte nem suplícios, em duras penas mereceu. Pelo seu sangue derramado, subi radiante para o céu. Ó Deus Santíssimo, atendei-nos, por sua prece e intercessão. E os corações purificados, glórias sem fim, vos cantarão. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo. O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei. Quando avançam os malvados contra mim, querendo devorar-me, são eles inimigos e opressores, que tropeçam e sucumbem. Se os inimigos se acamparem contra mim, não temerá meu coração. Se contra mim uma batalha estourar, mesmo assim confiarei. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo. Habitar no santuário do Senhor, por toda a minha vida. Saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Pois um abrigo me dará sobre o seu teto, nos dias da desgraça. No interior de sua tenda há de esconder-me e proteger-me sobre a rocha. E agora minha fronte se levanta em meio aos inimigos. Ofertarei um sacrifício de alegria no templo do Senhor. Cantarei salmos ao Senhor ao som da harpa e hinos de louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo. Senhor, é vossa face que eu procuro. Não me escondais a vossa face. Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo. Atendei por compaixão. Meu coração fala convosco confiante, e os meus olhos vos procuram. Senhor, é vossa face que eu procuro. Não me escondais a vossa face. Não afasteis em vossa ira o vosso servo. Sois vós o meu auxílio. Não me esqueçais nem me deixeis abandonado, meu Deus e Salvador. Se meu Pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensinai-me, ó Senhor, vossos caminhos e mostrai-me a estrada certa. Por causa do inimigo, protegei-me. Não me entregueis a seus desejos, porque falsas testemunhas se ergueram e vomitam violência. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, é a vossa face que eu procuro. Não me escondais a vossa face. É o primogênito de toda criatura e em tudo ele tem a primazia. Demos graças a Deus Pai onipotente, que nos chama a partilhar na sua luz, da herança a seus santos reservada, do império das trevas arrancou-nos, transportou-nos para o reino de seu Filho, para o reino de seu Filho bem amado, no qual nós encontramos redenção e os pecados remissão pelo seu sangue. Do Deus o invisível é a imagem, o primogênito de toda criatura, porque nele é que tudo foi criado, o que há nos céus, o que existe sobre a terra, o visível e também o invisível. Sejam tronos e poderes que há nos céus, sejam eles principados, potestades. Por ele e para ele foram feitos. Antes de toda criatura ele existe, e é por ele que subsiste o universo. Ele é a cabeça da igreja, que é seu corpo, é o princípio primogênito entre os mortos, a fim de terem tudo a primazia, pois foi do agrado de Deus Pai que a plenitude habitasse no seu Cristo inteiramente. aprovo-lhe também por meio dele reconciliar consigo mesmo as criaturas, pacificando pelo sangue de sua cruz tudo aquilo que por ele foi criado, que há nos céus, o que existe sobre a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. É o primogênito de toda criatura, e em tudo ele tem a primazia. Leitura breve Alegrai-vos por participar dos sofrimentos de Cristo, para que possais também exultar de alegria na revelação da sua glória. Se sofreis injúrias por causa do nome de Cristo, sois felizes, pois o Espírito da Glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vós. Na verdade, ó Senhor, vós nos provastes, mas finalmente vós nos destes um alívio. Na verdade, ó Senhor, vós nos provastes, mas finalmente vós nos destes um alívio. Depuraste-nos no fogo como a prata, mas finalmente vós nos destes um alívio. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Na verdade, ó Senhor, vós nos provastes, mas finalmente vós nos destes um alívio. A Virgem Santa Cecília sempre trazia o Evangelho de Jesus Cristo no coração. Sempre orava dia e noite e com Deus falava. A minha alma engrandece o Senhor e se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador, pois Ele viu a pequenez de sua serva, desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. A Virgem Santa Cecília sempre trazia o Evangelho de Jesus Cristo no coração. Sempre orava dia e noite e com Deus falava. Nesta hora em que o Rei dos Mártires ofereceu sua vida na última ceia e a entregou na cruz, dêmo-lhes graças, dizendo, Nós vos louvamos e bendizemos, Senhor. Nós vos agradecemos, ó Salvador, fonte e exemplo de todo martírio, porque nos amastes até o fim. Nós vos louvamos e bendizemos, Senhor. Porque viestes chamar os pecadores arrependidos para o prêmio da vida eterna. Nós vos louvamos e bendizemos, Senhor. Porque destes a vossa igreja como sacrifício para a remissão dos pecados, o sangue da nova e eterna aliança. Nós vos louvamos e bendizemos, Senhor. Porque a vossa graça nos mantém até hoje perseverantes na fé. Nós vos louvamos e bendizemos, Senhor. Porque associastes a vossa morte neste dia, muitos de nossos irmãos e irmãs. Nós vos louvamos e bendizemos, Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos. Ó Deus, sede favorável às nossas súplicas e dignai-vos atender às nossas preces pela intercessão de Santa Cecília. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal, e nos conduz à vida eterna. Amém.